Ciências da Natureza. Confesso que pessoalmente é uma das matérias que eu mais gosto tanto de estudar quanto de dar as aulas, tá? Mas eu sei também que é entre as quatro disciplinas, é aquela que tem mais assuntos. Você sabia dessa? É verdade, mas é também aquela que menos reprova aí no Enseja. Então, Heitor, quer dizer que eu posso relaxar com ela? Não, não, muito pelo contrário. Como eu disse, é aquela matéria que tem mais assuntos. Pô, Heitor, se tem mais assuntos, por que é aquela que menos reprova? Primeiro, né? Porque alguns assuntos as pessoas se interessam, então isso facilita bastante, né? Segundo, que tem algumas coisas que a gente já sabe de maneira intuitiva. E terceiro, é que apesar de ter muitos assuntos em Ciências da Natureza, a grande maioria eles não se aprofundam. Então, se você sabe o básico de cada um deles, você vai se dar bem na prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias aí no Enseja, tá? Não tem segredo. Bom, Heitor, e aí? Como é que mais cai? Ó, então, senta aí um pouquinho que a gente vai falar de bastante coisa, tá? E a minha ideia aqui é falar só aquilo que tem mais questões. Tudo que tá na Playlist vai cair 100%, pelo menos uma questão. Só que eu vou falar aquelas que vai facilitar a vida de quem não tem muito tempo, de quem tem que estudar mais focado, quem tá chegando agora. Então, vamos lá resolver isso de uma vez por todas, tá? Bom, vamos começar pelo que o pessoal acha que é mais difícil, que é a questão da Física e da Química. Ó, vai cair alguma coisa sobre isso, tá? Química. Química, você tem que saber o que é uma transformação química, a importância da queima, a importância de como que uma substância é feita antes de uma reação. Então, tudo aquilo que a gente ensina nas aulas é o básico delas. Tem algumas siglas que você vai ter que saber de alguns elementos químicos, tá? Mas isso tudo eu explico na aula diretamente. A gente tem duas aulas aqui de Química e elas são mais do que suficientes. Heitor, preciso saber que é matéria orgânica e inorgânica, fazer as transformações. Não, não, não. Eletro, para. Não. Sua prova não se aprofunda nisso. Lembra que eu disse? Só tem que saber o básico. Então, só foca naquilo que eu falei na aula, Heitor. O que eu não falei na aula? O que eu não falei na aula, você não estuda por fora, que vai misturar e você não vai estudar o que deve, tá bom? Então, confia. Faço isso já há mais de 20 anos. Então, relaxa. Não vai cair exatamente como tá ali. Na parte de Física. Bom, na parte de Física, eles são bem pontuais. Vai cair as linhas de Newton. Sempre vai cair, tá? Então, é importante você saber. É importante saber o que foi dentro da tua vida. Vai cair um pouquinho, né, de como que um avião voa. Lembrando que a matéria é sobre aviação, né? Cai tanto em Ciências Humanas quanto em Ciências da Natureza. Só que tem uma perspectiva diferente, né? Em Ciências Humanas, cai na parte histórica, fala daquela rivalidade, que não vai entrar aqui porque não é a disciplina, tá? E também fala ali agora, na parte de Ciências da Natureza, vai explicar como é que um avião voa e tudo mais. Tá bom? Ainda dentro de Física, já caiu uma vez uma questão de como é que um submarino flutua. Por isso que eu ainda mantenho aquela aula. Vai que pede alguma vez, mais uma vez. Então, ali a gente fica atento, né? Coloca essa questão. E, principalmente, a questão da velocidade média. De tudo dentro da Física é aquilo que a gente tem que mais focar, tá? E aí, você tem que saber. A fórmula, né? Velocidade média igual a ΔS, que é o espaço sobre ΔT, que é o tempo. Então, aquilo que a gente explica. Mas, principalmente, né? Então, eles vão contar aquelas historinhas. Então, você tem que saber interpretar o texto, né? Há um carro andando a tantos quilômetros por hora e foi num espaço tal que ele demorou. Então, quanto tempo que faz para ele ir de um lado A até o lado B? E você tem que saber desenvolver isso, tá bom? Então, é simplesmente assistir naquelas aulas. Vai aqui em cima, clica em playlists, vai em Ciências da Natureza e você tem as aulas específicas de Física. Só para desenvolver sobre isso, tá? Então, fica descansado. Mas, não adianta. Você tem que estudar. Heitor, caem coisas mais aprofundadas? Não, não, não. Sabendo isso, você já vai alertar as questões nessa disciplina. Agora, dentro das Ciências que a gente tem, pessoal, ainda vai cair um pouquinho das ideias, né? Do que é uma tecnologia, de como a Ciência tem se transformado ao longo do tempo. A própria definição teórica de Ciências, ela vai cair, tá bom? A própria relação de Ciências com o pensamento humano e como o pensamento humano vai se modificando ao longo dos séculos. Bom, então, isso é quase história. É verdade, mas cai dentro de Ciências da Natureza, tá? Então, todos esses aspectos, eles vão cair bastante. Então, vai cair aquela coisa lá de planeta, aquela coisa toda? Não, pessoal. Infelizmente, não é algo que sua prova tem perguntado muito nos últimos tempos, tá? Apesar de ser o tema que eu mais gosto de todos. Infelizmente, né? A questão da astronomia. Apesar de estar no seu material, por isso que eu mantém essas aulas. Mas ela não cai muito, infelizmente, tá bom? Ó, mas tem muito assunto aí interessante pra você pesquisar, tá? Vai cair bastante sobre aquela coisa da teoria de Darwin, tenho certeza disso. Sobre a questão da clonagem, dos quatro tipos de clonagem, tá? Inclusive, tá caindo muito exemplo que eu dou nas aulas, tá? O pessoal tá utilizando nas provas os meus exemplos. Eu acho isso muito legal. Recentemente caiu, né? Muitos alunos falaram, inclusive, que eu falei pra questão dos pássaros. Por que os pássaros, por exemplo, são loucos, né? Você sabe disso? Não, vai pesquisar ali na aula, tá? Então, tudo isso, pessoal, você tem que desenvolver juntamente comigo ali nas aulas. São milhares de assuntos, né? A questão do DNA, como é que ele se faz no corpo humano, o desenvolvimento das espécies, tá? Um pouquinho da questão histórica, então, como é que certos pensadores desenvolveram as ciências. Vai cair, pelo menos, umas duas questões sobre a importância da vacina, tá? Que não tem nada a ver com a pandemia de agora, tá? A gente já viu esse assunto há muito tempo. Mas a história é muito legal saber como é que uma vacina reage. A diferença de vírus com bactéria. Você tem que saber, né? Então, você tem vários conceitos dentro das ciências da natureza que você tem que estudar, que você tem que desenvolver. Repito, são muitos assuntos, mas nenhum deles você vai ter que se aprofundar muito. Então, se limite aqui a aula que vai dar tudo certo. Fica descansado, tá bom? E você sabe, qualquer dúvida que você tenha, meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição. Meu conselho pessoal, tá estudando, depois você vai fazer as questões das provas anteriores a partir de 2017. Aquilo que você tiver mais dificuldade ou que você tiver errando, o que você faz? Volta na aula específica sobre aquele assunto. Vê a aula do começo ao fim, depois volta para as questões, tá? Aqui em cima, resolvi todas as questões. São quase duas mil questões resolvidas aí de todas as provas anteriores, de exercícios aqui para vocês. Nas aulas, né? A gente também tem questões aqui que a gente vai fazendo. Além disso, aqui em cima tem todas as aulas gratuitas. Da primeira e da última aula, 100% de graça, sem precisar se cadastrar. Só você clicar em playlists e depois ir aqui na disciplina de ciências da natureza e suas tecnologias. É só sentar e estudar. Depende de você apenas. Tá bom, pessoal? Obrigado. Espero ter ajudado vocês. Quer dúvida, conte comigo. Estou aqui para te ajudar, hein? Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.